Tati Simon, que está na unidade de pronto atendimento, 24 horas aqui de Três Lagos. Tati, é com você, as informações é contigo. Olá, Israel, bom dia mais uma vez pra mim. Como é que tá o áudio? Você tá me ouvindo? Tá me vendo bem? Como é que tá? Perfeito, Tati. Pode dar todas as suas informações aí, que eu sei que foi uma manhã bastante especial aí na UPA. É com você. Perfeito. Perfeito e bom tom. Então vamos lá, porque essa notícia a gente quer dar de primeira mão e quer dar ao vivo pra nossa audiência, né? Deixa eu só tirar meu retorno aqui. Olha só, Israel, eu vinha falando anteriormente na nossa primeira participação que hoje, 20 de janeiro de 2021, é um dia histórico aqui pra nós moradores de Três Lagoas. Aliás, tem sido assim essa semana em todo o país, graças à chegada da vacina da Coronavac. Aqui em Três Lagoas, na manhã de hoje, um ato simbólico, né? Marcou a vacinação, o início da campanha de vacinação contra o novo coronavírus. A pessoa escolhida tá aqui ao meu lado, é a dona Edneia, ela que é servidora, técnica em enfermagem há 14 anos e trabalha aqui na UPA de nossa cidade. Trabalhou todo esse tempo enfrentando a pandemia na linha de frente, justo, né? Ter escolhido ela. Nada mais justo do que uma pessoa como ela. Bom, vamos conversar com ela, saber um pouquinho da história e a emoção que é receber a vacina, ser a primeira imunizada em Três Lagoas, né, dona Edneia? Qual que é o sentimento? Eu estou muito honrada por ter sido a escolhida, né? O critério da escolha foi o tempo de casa, né? E da linha de frente também, né? Quem estava trabalhando mais velho. Estou honrada demais pela gestão, né? Municipal, pelos nossos gestores aqui, que é os nossos coordenadores e RT. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Não é pra menos, né? E quase um ano trabalhando aí na linha de frente, enfrentando a pandemia, recebendo pessoas adoecidas, com diagnósticos pra covid e vendo também vidas se perderem nesse processo. Como é que foi? A doença chegou na família? Como é que foi receber esses pacientes aqui na UPA? Olha, de primeiro momento, muito medo, né? E muita tristeza também, porque a gente pegou pacientes muito graves aqui, né? Tendo que confortar tanto o paciente como o familiar que estava na guarda, né? Por lá de fora. Tive também pessoas da minha família que tiveram, né? Não perdi, graças a Deus, tá aí. Trabalha também na saúde também, que é minha filha. Pegou, mas graças a Deus, tá aí firme, forte. E vamos esperar, né? Que agora a gente vai voltar, né? A vida da gente normal, não sendo agora com a primeira dose, né? Nosso organismo vai reconhecer primeiro. Vou continuar tomando o mesmo cuidado, que é com a máscara, né? Até receber a segunda dose, que aí o meu organismo já reconheceu, né? Qual que é a expectativa de agora pra frente, né? Sabendo que recebeu a primeira dose, em breve vai receber a segunda, que vai chegar pra mais pessoas na comunidade. O que a senhora sente? Olha, o sentimento é muito grande, gente. É muito grande mesmo, sabe? A vida normal que vai... Já vai seguir novamente, né? Não vai ter mais essa, assim, da gente ficar... Foi bom pra gente ter aquele convívio familiar, né? Pra gente ter mais amor, né? Então, mas agora a vida que se segue, né? Não teve medo de tomar, não questionou a eficácia da vacina. Qual que é o recado que a senhora passa pra comunidade? Pra que tomem, tá? Podem ficar sossegados, idosos, outros profissionais de outra área, É a população em geral, pode ficar sossegado, É uma vacina com que é reconhecida, né? Esse Coronavac, é aqui do Brasil, né? Então, vamos valorizar nossos profissionais, né? Que estão aqui, os melhores cientistas são os nossos do Brasil, Muitos desconhecem isso, mas são os nossos do Brasil, né? É reconhecido pela Anvisa, pode ficar em paz, Que nós vamos seguir, vai voltar à rotina que era. Tá certo, então, obrigada pelas palavras, Parabéns mais uma vez, é de se emocionar mesmo, né, Israel? E continuando, né? Agora falando sobre essa linha de pesquisa, Eu converso com a secretária municipal de saúde, Helene Fúrio, Helene, obrigada por nos aguardar por essa participação ao vivo no programa, A gente pode, de fato, confiar na eficácia de uma vacina, Não cair em fake news e fechar os olhos e aceitá-la. Ah, sim, com certeza. Nós temos uma aprovação, Essa vacina não foi liberada, ela não foi feita antes dessa aprovação pela Anvisa. Então, nós precisamos e nós temos como confiar nisso. Inicialmente, falava-se em 6.766 doses, né? E nós soubemos que, na realidade, chegou um número menor, né? Um pouco mais de 2.700. Por que essa redução? Isso, nós esperávamos esse valor total aí de 6.700 doses, Nós montamos todo um plano de ação para que a gente vacinasse 100% dos nossos profissionais de saúde, Tanto SUS como não SUS, Só que isso não foi possível pela indisponibilidade da vacina no país como um todo, Não é uma questão específica de três lagoas, Mas no país como um todo, em todo o estado, inclusive. Inicialmente, então, como você disse, vocês se prepararam, Até elaborou um cronograma de vacinação, com até datas foram anunciadas. Agora, com esse replanejamento, como fica esse cronograma? Isso, nós já começamos, a partir de hoje, com as nossas equipes volantes. Então, nós temos três equipes volantes que irão até os nossos estabelecimentos de saúde. Então, nós iremos vacinar, nós iremos centralizar toda a vacinação, Pelo menos nessa primeira etapa, nessas três equipes. Em relação a locais, como o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Cacemes, E algumas instituições, nós iremos até esse local. Também fazem parte, nessa primeira etapa, os idosos institucionalizados? Isso mesmo, aqueles que estão hoje internados em asilos, casas de repouso, Todos esses aí, assim como os trabalhadores desses locais. Para a fase 2, já existe um novo cronograma? A gente sabe quem são essas novas pessoas a receber? Não, ainda não tem. Nós estamos aí otimistas para que isso aconteça. Se possível, ainda nesse mês de janeiro. Mas nós não temos ainda nenhum cronograma. Nós não temos nada que a gente possa divulgar. A gente só tem expectativa. E a gente sabe que essas 2.700 doses é, para esse público, dose 1 e dose 2. A gente sabe quando vai ocorrer a segunda dose? A partir de duas semanas. Nós poderemos realizar entre duas a quatro semanas. Então, a partir de duas semanas, nós já iniciaremos essa segunda etapa. Tá certo, então, secretária. Obrigada. Deixa eu só conferir lá no estúdio se o nosso amigo Israel Espíndola tem alguma pergunta para a secretária de Saúde. Lembrando que a nossa protagonista aqui, a dona Edneia, precisou ir embora. Ela precisou sair. Mas se você tiver alguma dúvida para esclarecer aqui com a secretária, eu repasso a pergunta. Olha só, Tati Simo, é muito boa. Até, inclusive, a pergunta é realmente para a secretária. sobre esses boatos e fakes que já estão rolando na cidade, em que o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal, estaria ligando para as pessoas para agendar aí esta vacinação. Só gostaria que você confirmasse com ela se realmente isso procede ou é uma fake news. Então, vamos lá, Israel. Secretária, o nosso apresentador tem uma dúvida. Algumas fake news estão circulando sobre agendamento, né? Disparo por SMS, WhatsApp, para agendar o dia que você pode, em alguma unidade de saúde, receber a vacina. É uma fake news. Então, nesse momento, nós não temos ainda disponível esse agendamento. Nós temos um celular, não lembro agora, mas posso passar para vocês esse número, que seria um tira dúvidas. Qualquer coisa, também qualquer dúvida, procure por uma unidade de saúde. Quando essa segunda etapa, que nós iremos abrir para uma parcela maior da população, quando ela acontecer, nós iremos divulgar como que isso será feito. Nesse momento, nós não temos isso. E também não é aberta para todo o público. Não, não é aberta para todo o público. Nossa prioridade agora, na verdade, as nossas vacinas são para aqueles públicos, como profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos, alguns trabalhadores e também 18 anos, que encontram-se em residência inclusiva, que tenham deficiência. Então, são para esses. Estes, nós iremos até o local. Clarecido, respondido. Israel, mais alguma dúvida daí? Isso mesmo. Obrigado pela sua participação. Agradece a secretária também para todos nós. E parabéns para a Três Lagos, que deu início aí contra essa pandemia. Imagina, Israel, nosso papel como imprensa é estar aqui, é cobrindo esse tipo de evento. A gente que vem falando sobre casos, casos confirmados, casos em análise, mortes, né? Desde o início da pandemia. Lembrando que em 1º de abril, a gente noticiou aqui no TVC agora com exclusividade, é o primeiro caso confirmado. Então, é um trabalho muito árduo desde então da imprensa, né? E a gente fez questão de, mais uma vez, cobrir, né? E a gente está falando da vacina, algo tão sério e tão louvável. Claro que a gente ia marcar presença.